Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DATO, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA V Aonde eu vou mostrar pra vocês, estamos aqui nessa suburbana aqui Mas eu creio que todas as lojas tenha, tá ligado? Estamos bem aqui, nesta loja da suburbana E eu vou mostrar pra vocês que tem os kits de Natal grátis Tá tudo grátis, galera Então quer dizer, estando grátis provavelmente vai sair no momento em que a DLC for embora juntamente com a DLC vai embora Então você vai ver aqui trajes festivos, você vai ter todos esses Pijama vermelho, pijama ministrado, pijama de inverno, pijama festivo A noel, a elfa, a pudim e aí vai, tá ligado? Tá vendo aqui? Então vamos deixar aqui com essa daqui, a noel Aí você vai vir aqui, ó, aqui é os trajes prontos Aqui você vai vir em blusas, certo? E você vai vir aqui embaixo blusas festivas Então você vai ver que tem todas essas daqui Você vai comprando todas, né? Aqui os trajes de papai noel, tudo bonitinho Beleza Aqui eu comprei uma parte ali, agora nós vamos aqui em calças Vamos vir aqui, cadê? Aqui também são em blusas Aqui em calças Você vai vir aqui na parte das calças Você vai vir aqui em calças festivas Tá vendo? Eu comprei já algumas delas Pelo simples fato de ter comprado os trajes prontos Aí você pode comprar a saia natalina Vermelha ou verde Então vamos aqui deixar com essa vermelha, certo? Tecnicamente E o que mais que nós temos aqui? Acho que só tem isso mesmo Blusas, tudo bonitinho Chapéus Ah, tem alguns bonés aqui Tem uns chapéus feios para caramba Você clica aqui Automaticamente vem aqui em chapéu festivo, ó E aí você vai conseguir comprar alguns aqui Como eu disse, alguns eu já acabei comprando Com o traje festivo E tecnicamente já estão ali Você pode colocar o gorro O que você quiser, ó Colocar esse aqui Ou esse e tal Vamos aqui Tudo bonitinho, ó Tem muito chapéu para você poder usar Dá para você aloprar aqui, ó Tem aqui o bagulhinho de rena Aqui tem a orelhinha do Spock Então vamos colocar essa aqui Essa tá a orelha Com essa roupa Como eu fiquei bonita Ah, como ficou lindinha Só que não Então é assim Agora eu vou dar um corte no vídeo Vou até a loja de máscara E assim que chegar lá Vou mostrar para vocês também Todas as máscaras Que temos aí À disposição Lembrando que são todas elas grátis Então vamos que vamos Que o show não pode parar Voltamos aqui, galera Já estou aqui, ó Na frente da loja de máscara, certo? Depois de comprado aqui Todos os trajes ali femininos Se você tiver personagem masculino Lembrando que vai ser os masculinos E assim sucessivamente Então nós vamos vir aqui Em máscaras festivas Nossa senhora Olha o tanto que tem Elfo latino Elfo negro Cadê? Ué? O que travou? Elfo negro Vamos comprando aqui Elfo branco Pão de gengibre Que muito louco Pinguim Máscara do boneco de neve Máscara da rena Máscara do papai noel Papai noel negro Papai noel branco Então vamos deixar aqui Eu vou deixar essa aqui A da rena Muito foda, né? Aí aqui são as outras máscaras Que eu não acabei não comprando Com esse personagem Certo? Vamos ver aqui Se a gente tem algum chapéu também Só pra poder Chapéu de palha Chapéu de feltro Fedoras Boné Abafadores Não, não temos Chapéus festivos Então Era basicamente isso Mostrei pra vocês aí As roupas de natal Também As máscaras natalinas Que saíram totalmente de graça Lembrando que Pra Playstation 3 Playstation 4 Xbox 360 Creio que já tenha saído E Xbox One Então é isso galera Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E Fui Vamos ver se vai explodir Com a presença do cara ali O cara tá no celular Boom